Eu vou abraçar um pouquinho de todos vocês, mas já de todos vocês que estão aqui já tentando, eu acho que hoje eu estava a gente tentando, não dá uma passada. Isso, as torcidas que estão morrendo em seus prescritos de verdade, quando a gente está lá, eu acho que vocês já estão aqui, vocês já estão aqui, vocês já estão aqui?